Bom dia galera, então é isso aqui, estamos com o distribuidor da F100, ano 1984, do Francisco César de Gomar, lá de São Paulo. Então aqui a gente vai desmontar o distribuidor, está precisando da manutenção e o embuchamento, na realidade tem uma folga aqui, monstro. Então eu vou desmontar tudo aqui o distribuidor e mandar para o junião da JR Car, que é torneiro, para fazer esse embuchamento aqui. Vou desmontar e já já estou de volta. Valeu. Bom galera, vamos lá. Então a gente está com o distribuidorzinho aqui da F100, a gente desmontou todo o distribuidor aqui, as mesas estão, estavam tudo travadas, tudo ferradas, né, ferrujadas, avança aparentemente está funcionando, chicote derretido, bobina aparentemente está funcionando, aranha tudo enferrujado e o maior defeito que a gente tem aqui, folga. Uma folga monstruosa, né, agora que está sem, sem a, as peças de dentro. Não sei se dá para vocês perceberem. A gente tem uma folga aqui. Monstro, é coisa assim absurda. Eu vou mandar para o Júnior da JR Car essa carcaça, né, e vamos ver o Júnior, o que que vai resolver na parada aqui. Olha aí. É uma folga assim, coisa de outro mundo. Nunca eu peguei, em todos esses anos, uma folga tão grande que nem essa aqui, tá? Então vamos mandar lá para o Júnior. Enquanto isso eu vou limpar as peças e o embuchamento dessa carcaça vocês vão ver no canal do Júnior, da JR Car. Tá ok? Ele vai fazer lá um videozinho mostrando para vocês o embuchamento. Olha aí, gente. É coisa do outro mundo. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, galera, então vamos lá. Ainda não troquei a tela não, tá? Para quem sabe do assunto aí vai se entender. Aqui a gente tem um eixo, então, da F100, tá? Onde foi feito um polimento leve aqui no eixo, tirado um pouquinho de material. Para ficar certinho, foi colocada uma bucha na parte inferior e colocada a bucha na parte interior, tá? É a superior, aliás. Agora a gente vai fazer o tratamento químico da carcaça, do distribuidor. E daqui a pouco a gente vai começar o procedimento de montagem. Quem fez essa parte aqui de embuchamentos, para mim, foi o Júnior da JR Car. O Júnior, ele é torneiro, né? A gente já passou alguns vídeos lá, ele tem torno, tudo. Faz retífica de freio, completa o que você precisar de freio, por exemplo. E serviços, né? Tipo, quando eu preciso de serviço de tornearia. Vamos supor, se eu precisasse abrir uma garganta de um carburador. O Júnior tem ferramenta para mim abrir lá, poderia abrir. Se eu precisar embuchar um distribuidor. Beleza? Isso é dois palitos. Se eu precisar fazer um serviço de retífica de freio, disco, campana, né? Outros tipos de serviço, o Júnior tem formação de tornearia e pode muito bem fazer e faz e muito bem feito, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui a folga que ficou é zero, né? Vocês podem ver aqui. Deixa eu encaixar aqui antes da limpeza. Ele entra macio, não enrosca, tá? E não sei se vocês lembram. Aqui na hora que a gente apertava de lado aqui, segurando a carcaça, né? Ele tinha uma folga gigante. Não existe mais folga. Tanto em cima quanto embaixo, tá? As folgas aqui agora são inexistentes. Ele tem simplesmente a folga de girar o material. Agora a gente vai fazer a proteção química da carcaça, né? E posteriormente vamos montar aqui eixo e demais peças que já estão aguardando limpas fazem alguns dias. Ok? Então é isso aí. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Nesse momento aí deve estar aparecendo para vocês o link do canal do JR Car. Tá? Eu gostaria e agradeceria se vocês pudessem entrar no canal, conhecer o serviço do Júnior, tá? Se inscrever no canal. O Júnior está começando o canal agora. Ele tinha já o canal, mas só que deu uma afastada ano passado. E agora a partir de 2016 ele falou para mim que vai pegar legal e vai trazer muita informação para todos vocês. Tá ok? Então é isso aí. Estamos aqui e vamos fazer o tratamento químico da carcaça do distribuidor e depois vamos fazer a montagem. Valeu! Bom galera, vamos lá. Enfim, vamos montar então o distribuidorzinho da F100 4.3 motor Georgia OHCA Alcool do meu amigo Francisco Decomar. Aqui a gente tem um avanço. A gente já tem a carcaça montada com o centrífugo tudo certinho, com o anel elástico ali trocado, né? Que estava zoado. A carcaça limpa, as demais peças limpas. Agora a gente tem uma tomada nova. Essa aqui não sei, tá? Mais ou menos, né? Eu ia colocar de volta, brincadeira. Vamos colocar uma tomada zero, bonitinha, né? E as demais pecinhas aqui, trocar alguns parafusinhos e tal. Agora é a parte aí, tranquila. Daqui a pouco a gente está com ele de volta, né? Já pronto. Não tem muita novidade aqui para a gente exemplificar para vocês. Aqui a gente vai fazer a montagem das mesas. Vou testar o bovino impulsor agora. Aranha. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Bom, galerinha. Vamos lá. Concluído o distribuidor do nosso amigo Francisco. Esse aqui agora vai rodar no motorzinho DF100. 2.3 OHC. Agora sem folga. Só folga suficiente para o eixo virar. Foi feito o torneamento lá no nosso amigo JR Car. Ele fez duas buchas aqui. Uma precisão cirúrgica. Tá? Colocou aqui um novo anel elástico. Ajustou tudo. Arruela de calço que não tinha. Enfim. Deixou toda a parte estrutural do eixo perfeita. E aqui a gente fez toda a limpeza, a montagem, a substituição de chicote, as regulagens, os ajustes e os testes. Então é isso aí, ó. Você tem seu motorzinho 2.3 aí do Maverick, da F100, da F75. Você tem aí? Quer fazer o distribuidorzinho dela originalzinho, em vez de ter que ficar catando um chineizinho aí? Só mandar pra gente. No caso do Francisco aqui, a gente fez uma restauração em parceria com outro profissional. Aonde ele fez o embuchamento. E aqui eu fiz toda a parte de desmonte, montagem e ajustes. Tá? É muito comum um distribuidor desse aqui com folga. O mecânico chegar e falar que tem que jogar fora e tem que colocar outro. Só que só quem trabalha com carros antigos sabe muito bem que às vezes um distribuidor folgado funciona melhor do que um distribuidor chinês. Muitas vezes acontece da pessoa me mandar um distribuidor aqui chineizinho. Eu sou bem claro com a pessoa. Eu falo, olha, não compensa eu mexer. O distribuidor novo vai estar mais barato do que a minha mão de obra e os banhos que eu vou dar. Então, não adianta. Mandar um distribuidor chinês pra mim só se o cara for meio louco. Porque dá pra ele comprar um novo com o que ele vai gastar de sedex e envio pra mim. Tá ok? Mas tudo bem. Se quiser fazer, nós faz. Mas só que, sinceramente, não compensa. Agora, um distribuidor bocha original, que nem esse aqui. Primeiro que você não vai achar pendurado em árvore frutífera, não. O distribuidor desse aqui é raro, difícil, específico. Não é um distribuidor tipo AP, por exemplo, que você acha facilmente em ferro velho. E mesmo que fosse um AP, um distribuidor bocha original desse, depois de restaurado, dura muito. Dura muito. Não é uma coisa assim que você pega, põe e daqui seis meses tem que jogar fora, não. Isso aqui é feito pra durar muitos anos. Indefinidamente, vamos dizer assim. Então é isso aí. Você que curte aí o serviço da gente. Você que gosta aí de um serviço bem feito. Que é adepto à restauração. Entre em contato. 17-3235-3565. Silvio Carburadores está em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Manda e-mail pra silvio.carburadores.com. A única coisa que eu peço pra pessoa, ter um pouco de paciência, quando me manda uma peça, porque uma restauração, ela não é igual a uma manutenção. Às vezes a pessoa chega, por exemplo, a fazer uma manutenção no distribuidor, a gente desmonta e monta um distribuidor desse aqui em uma ou duas horas. Agora, quando se trata de uma restauração, inclusive com serviço de embuchamento, que nem no caso do Francisco, eu desmonto, vai pra mão de outra pessoa. Essa outra pessoa vai fazer peça sob medida no torno. Aí depois que fez sob medida, vai ser testado. Vai ser deixado com uma folga mínima, só pra você poder movimentar a peça. Vai ser retrabalhado. Vai ser feito um monte de procedimentos. Pra depois voltar pra minha mão, pra ser montado, testado, tudo bonitinho. Então, a restauração é um pouco diferente do que muita gente prega por aí. Restauração, ela é um sinônimo de qualidade. E tentativa de perfeccionismo. É chato mesmo. Eu quando pego uma peça rara como essa na mão, eu tenho que ficar satisfeito com o meu serviço antes de mandar pro cliente. Eu não vou mandar pro cliente um serviço que eu simplesmente não aprovei 100%. Enquanto eu acho que não ficou da melhor forma possível, ele não vai ver a peça de volta. Então, acontece às vezes de um cliente ou outro, achar um pouco ruim, com certa razão, de atraso. Às vezes atrasa 15, 20 dias no serviço. Entendeu? Pô, Silvio, mas eu tô aqui e tal coisa, eu peço desculpa. Porque, a partir do momento que se pensa que dá pra fazer um trampo numa peça à distância, em X dias, aí chega que a gente acaba se complicando, porque não tem a peça, ou então por algum outro problema, né, em si, que nem esse caso aqui mesmo. Foi feito três vezes o embuchamento dessa carcaça. Tá? Não foi feito de primeira, não. O primeiro embuchamento que foi feito não ficou legal. O segundo embuchamento que foi feito ficou legal numa parte e na outra não ficou. Terceira vez ficou perfeito. Maravilha. Então, não é uma questão só de você pegar as peças, montar e jogar na mão do cliente. Não é assim que funciona. Todas as peças que eu faço aqui, seja um distribuidor, seja um carburador, eles são testados. Então, muitas vezes, por exemplo, às vezes eu mando o carburador pra pessoa. Ah, Silvio, não tá funcionando legal, tá sem lenta, tá sem isso, tá sem aquilo. Pera aí. Mas eu testei aqui antes. Aqui tava dando lenta. Aqui tava normal. Vamos ver, será que não é uma entrada de ar no teu coletor? Será que não é um problema no servo freio? Porque eu testei aqui antes. O meu distribuidor é colocado aqui, a gente põe um multímetro aqui, testa faísca, faz isso, faz aquilo. E quando eu ainda tenho dúvida, eu pego um carro, ponho no carro e testo no carro. Entendeu? Por exemplo, quando é um distribuidor mais simples que eu tenho à disposição aí. Então, a gente sempre manda uma peça testada. Às vezes você monta peça simplesmente, embala e manda pro cara e dane-se o cara. Não. Aqui a gente tem todo o cuidado de testar as peças. No entanto, até hoje foram raríssimas as pessoas que tiveram alguma dificuldade com o acerto das minhas peças. E em 99% das vezes a dificuldade era devido a outros problemas no carro, não a peça que eu mandei. Mas é isso aí. Então, tamo que vamo. E quem gostou, dá o seu like. E quem não gostou do meu comentário, porque sempre tem um ou dois que ficam chorando na cama e dão os seus negativos, pode dar, não ligo, não. Deus não tá me afetando em nada. Tá afetando a você. Ok? E é isso aí. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.